Vida a viajar, viajar, toda a terra e o mar Punk Rock é uma peça de teatro contemporâneo que está em cartaz no Centro Cultural São Paulo, na Sala Jardel Filho e é uma peça inglesa de um dramaturgo inglês contemporâneo chamado Simon Stephens E a peça trata do bullying e da violência nas escolas São sete estudantes que vivem e estudam em Stockport, uma cidade satélite inglesa e ali o Simon acaba fazendo uma pequena amostra do que se passa hoje dentro do contexto de muitas escolas e salas de aula no mundo O bullying é um problema bastante sério e que atinge 10% dos estudantes brasileiros hoje É um assunto muito importante para o nosso país, para a nossa questão da educação Tânia, querida, posso te fazer uma pergunta? Você acha que eu me sinto mal porque você fica defendendo ele? É isso que você acha, Tânia? Ah, Tânia, pega o seu batom agora, senão eu vou machucar ele de verdade Eu faço a Cici, que é uma menina jovem, 17 anos, que passa por vários conflitos da nossa geração É uma peça jovem, uma peça que a gente fez para a nossa geração, que fala de tudo que a gente passa Bank Rock está em cartaz no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro Sextas e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas E a gente está esperando vocês para assistir Obrigado! 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 Obrigado!